Quando alguns manifestantes tentaram incendiar pneus para bloquear a BR-116, outro grupo os impediu, ajudando a polícia rodoviária a apagar o fogo. Violeta é o Estado! Violeta é o Estado! Violeta é o Estado! Sem localismo! Sem localismo! Cara, nós somos totalmente contra. Um dos nossos cartazes era dizer que nós somos pacifistas totalmente contra o vandalismo. Os vândalos com certeza não sabem nem os motivos pelo que o pessoal está se reunindo. A BR-116 deixa o cacete na gente, a gente tem que apanhar calado, aí vem um bando de burguês que gosta de fazer luta de classe em Facebook, pagar pau de revolucionário em Facebook, dizer que nós somos vândalos. Vândalo é o governo! Mesmo sem pneus incendiados, a BR foi fechada e os manifestantes seguiram caminhando. A manifestação começou nas proximidades do Castelão, lá na Alberto Craveiro, próximo ao supermercado Macro, que fica na BR-116. Com a intervenção da polícia, alguns manifestantes continuaram lá na Alberto Craveiro e milhares estão caminhando do Macro na direção da Paulino Rocha. A intenção das pessoas é chegar até a Arena Castelão pelo outro lado. E é uma imagem impressionante a BR-116 parada de um lado totalmente interditado para a passagem dos manifestantes. A gente consegue ver o pessoal seguindo e a intenção é chegar até a Arena Castelão. O percurso de mais de 5 quilômetros foi feito embaixo de muito sol. O desgaste era evidente. A manifestação começou às 10 horas da manhã, conforme foi marcado pelas redes sociais. E os manifestantes já estão cansados. Já são mais de 4 horas da tarde. O jogo acabou de começar. O Brasil acaba de marcar o primeiro gol. E as pessoas já vencidas pelo cansaço começam a voltar. Também estão dizendo que lá na frente, mais perto do Castelão, a violência está muito grande. E isso também está fazendo as pessoas voltarem para casa. Cansaço. Também porque a polícia não está dando brecha nenhuma nem para dialogar. Tinha muita gente que estava querendo entrar no jogo. A gente chegou pacificamente. A gente tentou entrar, todo mundo junto de mandadas. Eles começaram a atirar contra a gente e a gente se sentou no chão. A gente sentou no chão. Ficamos todo mundo sentado, a multidão sentada. Não tinha condições da gente correr porque eram milhares de pessoas correndo e cada uma pisar na outra. A gente não tinha como sair dali. Eles deveriam ter feito isso de forma organizada porque eles começaram a atirar na multidão que estava sentada. E a galera começou a se levantar e correr. Agora eu estou na entrada do Barroso. É um bairro vizinho ao Castelão. E aqui tem esse posto de gasolina. Os manifestantes estão usando como um ponto de descanso por causa da sombra e tudo. E olha só. Bem aqui na entrada do Barroso tem uma comunidade que é uma das áreas mais afetadas pela questão das obras da Copa do Mundo. Por ficar próximo ao estádio. Muitas casas dessa região, as pessoas foram removidas delas. E aqui é uma região que carece de investimento em educação, em investimento em saúde e transporte também. E é um verdadeiro contraste com a beleza, com tudo que é investido em um evento como a Copa do Mundo. A imagem da estrutura que a gente vê para a Copa do Mundo. A gente está agora na vizinhança da Copa do Mundo. A festa deles vem fazendo saneamento, né? E os hospitais estão precisando, né? E desde que anunciaram que a Copa ia acontecer no Brasil, que ia ser que... Todo mundo se revoltou, todo mundo, a população inteira. Tudo se revoltaram porque isso aí não é certo. Eles estão desse jeito, gastando dinheiro aí. E a gente aqui, tudo na necessidade. Milhares e milhares de pessoas por aí afora estão passando necessidade. E eles podendo investir o dinheiro nisso, né? Não estão investindo. Estão investindo em quem? Em fazer isso aí, botar policiamento para poder guardar o bichão. Manifestantes agora estão a alguns metros do Castelão, onde está acontecendo o jogo Brasil e México. De vez em quando está acontecendo algum tipo de conflito. E muitas pessoas estão indo para casa por conta disso. Mas também muita gente permanece no local. Eu vou tentar me aproximar da tropa de choque para ver se eu consigo alguma declaração. Mas não sei se vou conseguir, porque os relatos são de bombas e balas de borracha o tempo todo. E aí E aí Certo Tá aqui, tá aqui, tá aqui, espera aí, espera aí. Bora avançar! Mais um conflito, eu tentei me aproximar um pouco da tropa, ver se eu conseguia fazer algumas imagens, talvez falar com alguém, e as bombas estouraram pertíssimo de nós, e agora a situação está quase descontrolada, porque os manifestantes ficaram muito revoltados com o ataque da polícia, e começam a quebrar as coisas que estão por lá. E gritam que a polícia é covarde, enfim, até o momento o pessoal estava parado, mas aqui é possível ouvir o barulho das bombas, e as pessoas fugindo. E aqui, como eu disse hoje, estão os arredores do Castelão, e você pode viver com a periferia, né? Com o que você mais sente falta aqui? Médicos. Médicos, medicações, não tem. Muito péssimo, muito péssimo mesmo. Enquanto isso, eles estão gastando dinheiro, porque é uma coisa que não vale a pena. Isso é para o quê? Fazer boniteza no Brasil. Eles estão fazendo o quê? Estão mostrando... Olha aí. Isso aí é certo, pessoal? Mostrando a conta da cidade, e mostrar a realidade do Castelão, que está se passando aqui em Fortaleza. O Brasil inteiro está passando por uma dificuldade muito grande. O que eles acontecem é isso aí. O Castelão é feito peito. Pelo menos, não tem. Isso aí. O Brasil inteiro está passando por um boato e um supo, porque a gente inclui um mapa romano, e um canão romano... e um canão romano. Deja de só. Nem. Nem.